Os consumidores estão cada vez mais atentos ao comportamento das empresas. Não basta apenas oferecer um bom produto, mas preservar uma boa reputação também é fundamental para o sucesso nos negócios. Sabe a mais na coluna do publicitário Elvio Doria. Olá! Hoje em dia, não basta uma empresa cumprir os seus compromissos com os colaboradores, adquirir os melhores insumos e pagar os seus impostos. Nos dias atuais, sobretudo a organização necessita ser percebida como tal. O nome disso é reputação. Por melhor que seja um produto ou serviço, se a imagem de uma organização estiver comprometida, dificilmente ela conseguirá sucesso em seus negócios. Para manter a boa reputação, não basta repetir suas qualidades. É necessário também responder bem às circunstâncias. Isto é, em momentos de crise, agir de modo racional e transparente. Se de um lado a publicidade é capaz de gerar uma imagem positiva e duradoura, de outro, as relações com a imprensa são fundamentais para que a sociedade perceba que ali há responsabilidade social. O mundo mudou bastante, mas a mídia detém o papel de mediar os fatos. A sociedade já não compra simples versões. As pessoas são cada vez mais exigentes com suas apurações. E, nesse caso, a mídia é testada em sua própria reputação pelo produto que entrega, a informação. Portanto, a reputação é o resultado desta equação, que une aquilo que as organizações comunicam, mas principalmente as ações que praticam. Informação é poder. Operadores do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal participam de curso de capacitação. O objetivo é melhorar o atendimento dos programas de assistência, como o Bolsa Família. Operadores do Cadastro Único de cidades como Aracaju, Capela, Canhoba, Cumbi, Itabaianinha e Divina Pastora participaram da capacitação para o trabalho com o sistema. O Cadastro Único é um instrumento criado a partir de uma demanda do Ministério do Desenvolvimento Social e é gerido pela Caixa Econômica. Ele tem a função de cadastrar e fazer o cruzamento de dados socioeconômicos de famílias. Esses dados servem de referência para a implementação de programas públicos, como o Bolsa Família. A capacitação dos envolvidos no trabalho com o cadastro é necessária para agilizar as atividades do cadastramento. As prefeituras mudam, trocam o seu quadro, trocam os gestores e aí frequentemente essas novas pessoas que vão atuar precisam ser atualizadas, precisam conhecer melhor o sistema e serem atualizadas para assegurar um melhor atendimento ao cliente. E para saber mais sobre essa capacitação realizada entre a Secretaria e a Caixa Econômica, eu converso com o coordenador estadual do programa Bolsa Família, José Carlos Ferreira. Boa noite. Boa noite. Ela disse uma coisa interessante, né? Muda o administrador, o prefeito, os funcionários também, da alta confiança do prefeito também vão ser outros, não tem aquele conhecimento de capacitação para trabalhar com essas pessoas que precisam no Bolsa Escola, no Bolsa Família, enfim. Um curso como esse é muito importante. Isso, realmente, ele é fundamental porque existe essa rotatividade de técnicos nos municípios. Então, infelizmente, as pessoas que estavam e acabam saindo, acabam levando para si informações, ou seja, deixando aquela gestão que vai assumir a mercer. Ou seja, ela não pensa que quem está precisando são os beneficiários, são usuários, quem realmente precisa dos dados do Cadastro Único. Então, precisa-se realmente atualizar os dados, capacitar os técnicos devido a essa grande rotatividade que existe nos municípios. Então, é papel do Estado, é papel da Caixa Econômica, é papel do Governo Federal, além dos programas que são direcionados a esse público de pobreza e extrema pobreza, é capacitar as pessoas que são envolvidas na gestão do Cadastro Único do Bolsa Família. Você presta informações de forma continuada, não? Isso é necessário. Isso é necessário porque o sistema muda, a metodologia muda, as instruções operacionais mudam. Então, as pessoas sempre têm que estar se reciclando para não fazerem nenhum procedimento incorreto dentro da gestão. Porque um procedimento incorreto na gestão, nenhum benefício, ele pode atingir diretamente aquela pessoa que está mais necessitada. Quando chega na data de pagamento, por algum erro operacional de algum técnico, ele pode não vir a receber o benefício. Então, a gente trabalha para que isso não aconteça. Servidores de todos os 75 municípios participaram? Isso. Teve alguns municípios que não teve demanda. Porque essa capacitação, como ela é continuada, então, desde 2012, que ela vem acontecendo. 2012, 2013, 2014. Então, existem municípios que não teve rotatividade de técnicos. Então, cada técnico só pode participar uma vez dessa capacitação, porque uma vez é o mesmo conteúdo. Mas todos os municípios que teve demanda, eles foram atendidos. Quantas são as famílias assistidas pelo governo federal, consequentemente pelo governo do estado, através do Bolsa Família, enfim, muita gente? Ou o progresso do estado, o desenvolvimento econômico fez diminuir? Dentro do estado, nós tínhamos 276.700 famílias beneficiadas com o programa Bolsa Família. Nesse universo, ainda tem pessoas dentro do cadastro único que ainda precisam ser contempladas com benefícios, com programas sociais do governo federal, estadual e também municipal. Uma vez que o cadastro único, ele é um sistema que não é apenas o Bolsa Família, que é do cadastro único. Existem vários programas sociais, governo federal, estadual e municipal, que usam os dados do cadastro único. Ou seja, o cadastro único, ele é um sistema que mapeia os bolsões de pobreza, e ele diz onde é no meu município, no meu estado, na minha região, onde está localizado aquele bolsão de pobreza. Então, eu como estado, eu tenho que agir naquele público, eu tenho que agir naquela comunidade, eu tenho que chegar até aqueles beneficiários. Então, o Bolsa Família, ele é o programa estruturante do cadastro único. Porém, quem vai me dizer onde está os bolsões de pobreza que eu preciso chegar com mais políticas sociais, é o cadastro único. São as prefeituras do interior que prestam essa informação. Isso. O estado tem o seu papel, que é capacitar os municípios, capacitar os técnicos com o apoio do governo federal, que é o que está acontecendo. E os municípios têm o papel de fazer a execução, a manutenção dos dados de forma correta dentro do cadastro único. Por quê? Para ter os dados inseridos corretamente dentro desse sistema, os técnicos são passados por duas capacitações. É a capacitação de preenchimento do formulário, ou seja, o preenchimento dos dados corretamente no formulário. E a operacionalização do sistema, que foi essa que acabou de acontecer, que se iniciou dia 15 e terminou hoje dia 30, que é como operacionalizar o sistema do cadastro único online. Houve uma época que muita gente dizia que participantes do movimento de Sem Terra pleiteava casa, já tendo casa. No caso, tem muita gente que pleiteia o Bolsa Família, o Bolsa Escola, já tendo subsídio de sobrevivência? Não, porque o cadastro único, como diz o nome, ele já é único. Então, ele é uma base só. Então, não tem como uma pessoa, uma família se cadastrar duas vezes. Uma vez ela cadastrada aqui, um exemplo, no município de Sergipe, e ela sair para outro estado e tentar se cadastrar, o sistema vai dizer que ela já está no seu município de origem cadastrada. Então, se ela se mudou, o município de origem vai fazer o procedimento de transferência. Senão, não existe essa possibilidade mais de uma família, uma pessoa estar cadastrada em dois municípios. Para encerrar, quantas famílias são assistidas? 276 mil famílias. Representam quantas pessoas, assim, pelo alto? Nesse caso, em torno de 800 a 900 mil pessoas. Por um estado pequeno, não? População pequena, 2 milhões e pouco? Isso. Tá bom, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite. Boa noite. A seguir, cadeirantes superam deficiência e demonstram que não existem limites para a dança. Em instantes. O que é 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 o que